Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse cabelo vai ficar disponível daqui a pouco eu vou explicar para vocês nesse vídeo que que você tem que fazer para tentar obter esse cabelo beleza mas pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês galera e quem puder virar membro eu agradeço também galera por 1,99 você já vai tá ajudando o canal aí financeiramente e também tem uma nova função aí galera que é o que hypar o vídeo galera se aparecer pra você e você hypar o vídeo eu também te agradeço galera você vai tá ajudando o canal aqui também e se você for novo eu te convido a se inscrever galera deixar o like comentar compartilhar beleza fazendo esse espaço o youtube vai entender que você gostou desse vídeo e vai tá mandando os próximos vídeos pra vocês beleza galera que é o seguinte pra pegar esse cabelo galera é daqui a pouquinho uma hora da tarde beleza tá aqui ó é o gc grátis no domingo uma hora da tarde o que você tem que fazer você deve estar esperando o jogo por 120 minutos beleza você vai ter que ficar 120 minutos no jogo e você tem que tá nesse grupo então qual que é os passos aqui você vai vir aqui no jogo vai ficar por duas horas galera 120 minutos é duas horas no jogo mas você tem que estar no grupo para tá conseguindo resgatar o item então galera fazendo os passos aqui entrando no grupo aí você vai pro jogo lá galera no jogo não tem nada galera não tem nada escrito aqui no jogo ó tem nada escrito então só você ficar aqui por duas horas galera ou não sei que atualize aqui apareça também na hora beleza mas é isso daqui a pouquinho uma hora da tarde já vai estar disponível recomendo você entrar a galera já tá tudo aqui ó e vocês viram né galera aí tem pra menina só tem menina aqui no jogo galera mas menino quiser pegar também pode pegar mas olha que só tem menina aqui ó só tem menina mas se você quiser pegar o cabelo aí tem que tá beleza galera então é isso que vocês tem que fazer entra no grupo beleza entra no jogo aqui quando for uma hora vai começar a contar o cronômetro aqui aí se ficando duas horas for um dos primeiros 500 você vai conseguir ganhar o cabelo beleza pessoal não sei se vai aparecer alguma coisa na tela ou não mas aí se você já entrar uma hora quando terminar a contagem vai tá descendo aqui a tela de resgate aí pra você tá resgatando o item totalmente grátis aqui beleza pessoal então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau